A mulher que eu amo Tem a pele morena É bonita, é pequena E me ama também A mulher que eu amo Tem tudo o que eu quero E até mais do que espero Encontrar em alguém A mulher que eu amo Tem um lindo sorriso É tudo o que eu preciso Pra minha alegria A mulher que eu amo Tem nos olhos a calma Ilumina a minha alma É o sol do meu dia Tem a luz das estrelas E a beleza da flor Ela é minha vida Ela é o meu amor A mulher que eu amo A mulher que eu amo É o ar que eu respiro E nela eu me inspiro Pra falar de amor Quando vem pra mim É suave como a brisa E o chão que ela pisa Se enche de flor A mulher que eu amo Enfeita minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também Tudo nela é bonito Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade Tudo nela é verdade Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade E com ela eu acredito E com ela eu acredito A CIDADE NO BRASIL